Oi meu amigo, tudo bem? Você deve lembrar da luta pela suspensão dos consignados que aconteceu lá em 2020, né? Em plena pandemia, o governo federal tinha liberado 1,3 bilhões, não, trilhões aos bancos e sob o subterfúgio desses bancos fomentarem a economia, só que o dinheiro ficou nos bancos, não veio para o povo. Aí teve uma ação que deu a suspensão dos consignados, depois a ação caiu e depois a gente começou a luta pela suspensão dos consignados. Mas infelizmente ela saiu, mas não do jeito que a gente queria, ela saiu facultativa. Então muitos bancos não fizeram, algumas pessoas conseguiram, outras não. Coloca aqui no comentário se você conseguiu em 2020, quando saiu a lei, no comecinho de 2021 na verdade, se você conseguiu fazer a suspensão dos consignados ou não. Coloca aí pra gente se você conseguiu ou não fazer a suspensão dos consignados naquela época, tá? O negócio é que a gente resolveu reavivar essa bronca agora, reavivar essa briga agora de forma facultativa, não. De forma permanente e de forma obrigatória, tá? Como? Vamos lá. Lembra que a gente fez de tudo pra colocar emendas lá dentro da medida provisória? E foi graças ao relator que essa emenda foi modificada por pressão do Arthur Lira, lembra disso? Porque teve uma repercussão muito grande, tinha uma mobilização muito grande e teve um lobby dos bancos. Dessa vez a gente tá fazendo diferente. A gente colocou uma emenda dentro da medida provisória 1106, tá? Então, coloquei essa emenda lá dentro junto com o deputado federal Ricardo Silva, nosso grande parceiro, tá? E agora, a gente tem a possibilidade de, ao ser votada essa medida provisória, a depender do relator, reavivar a suspensão do consignado de 120 dias. É uma medida muito importante. Só que, para além disso, a gente continua trabalhando com outras medidas, tá? Pra conseguir essa suspensão. Já vou falar pra você daqui a pouquinho. Mas vamos entender aqui. E essa emenda, como que a gente vai fazer pra trabalhar? Primeiro, agora, neste momento, você tem que entender uma coisa muito, mas muito importante. O relator desse projeto da margem provavelmente será do Senado, tá bom? E a gente vai trabalhar com o Senado. Quem foi que aprovou a suspensão dos consignados? Foi o Senado. Lembra disso? Então, há uma grande possibilidade de, a partir do momento que a gente souber quem será o relator da medida provisória, 1106, ir lá em Brasília, conversar com ele e pedir pra que ele deixe essa emenda da suspensão dos consignados. Já pensou que coisa boa? Seria ótimo, né? Vamos trabalhar esse assunto, vamos dialogar esse assunto. Foi uma bruta de uma sacanagem que a Câmara fez com o Senado. O Senado aprovou o 308, bonitinho, chega na Câmara, ele modificou e deixou ruim para o Senado, né? O que a gente pode fazer agora? É pressionar que o senador, provável que seja o relator, dê a suspensão dos consignados. Mas a gente tá tentando outro caminho, tá? Vamos lá. Eu estive com a Caixa Econômica Federal, tá? Lá na Caixa Econômica Federal, com a Caixa Econômica Federal, eu apresentei pra eles um plano, tá? Então a gente fez um projeto, um plano, de que a Caixa Econômica possa, com a medida subsidiada, fazer a portabilidade de outros bancos para a Caixa Econômica Federal. Com essa portabilidade, ela mantém o número de parcelas que você tinha, reduz a taxa de juros para se tornar mais competitiva e te dá 120 dias para você começar a pagar. Aí é a carência de 120 dias. E a gente levou esse plano para a Caixa Econômica Federal e olha só a moeda de troca. Eu falei, olha, em contrapartida desse plano, eu coloco os canais Sandro, Milton, Felipe e João à disposição da Caixa Econômica Federal para divulgar essa medida. Assim, é lógico que a Caixa Econômica Federal vai conseguir mais clientela, tá? E de graça. Não cobramos um centavo por isso. Mas, assim, a Caixa Econômica conseguiria mais clientela e o aposentado conseguiria a suspensão dos consignados. Só que a gente fez a seguinte proposição, ó. Só que, como existe, ainda existe, ela não perdeu a eficácia. A Lei 14.131, como ela ainda existe e é facultativa aos bancos dar essa suspensão ou não, vocês vão fazer o seguinte, toda vez que um cliente quiser mudar para a Caixa Econômica que tiver com o plano da Caixa Econômica de suspensão pronto, ele vai informar o banco, que é onde o cliente está, que ele fez uma proposta reduzindo a parcela e dando 120 dias. E dando a possibilidade para que o banco acate isso. Ou seja, que o banco contraponha a proposta da Caixa para que ele não mude de banco, para o outro banco não perder o cliente. Entenderam? Foi super aceito pela Caixa Econômica Federal. Mais do que aceito, tá? Mais do que aceito. Então, com essa aceitação, a Caixa Econômica Federal falou, eu quero implementar isso. Só que, para que seja implementado, eu preciso que o INSS, que é o órgão regulamentador do consórcio, autorize que eu faça essa suspensão por 120 dias. Porque atualmente é o INSS que não está autorizando, tá? Para a Caixa fazer. Então, nós vamos para Brasília, tá? A gente já está cheio de coisa em Brasília para fazer. Não sei nem como que a gente vai fazer tudo isso. Porque tem que brigar pelo 14º, tem as outras pautas. O pessoal do Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil aí, pediu ajuda porque a medida provisória vai perder eficácia. Mas também temos essa questão da suspensão dos consignados. Então, a gente já vai para Brasília fazer um bolo e tentar trabalhar tudo isso. Nosso foco agora é ir no INSS. Pedir para o INSS a alteração do convênio para que ele possa autorizar a Caixa Econômica Federal a dar os 120 dias. Para você entender. A Caixa quer dar para você uma portabilidade onde você passa para a Caixa, reduz as parcelas e ganha 120 dias para pagar. A Caixa quer. Ela está aqui, ela deu o ofício. Nós temos a resposta por escrito da Caixa. A Caixa quer. Mas para ela fazer, o INSS tem que autorizar. Entenderam? Deu para entender a jogada aqui, o negócio, né? Então, tá. Então, vamos resumir aqui para vocês. Vamos tentar, de novo, trabalhar com a questão da suspensão dos consignados, tá? Tanto para servidores quanto para aposentados. Como? Primeiro, lá na emenda que está junto à MP 1106 do deputado Ricardo Silva que nós apresentamos. O texto é meu, tá? Eu apresentei o texto, redigi o texto, entreguei para o Ricardo e o Ricardo apresentou, tá? Ou também, mediante esse projeto que a gente apresentou para a Caixa e a Caixa já deu sinal positivo. Falou, eu quero, tá? E para isso acontecer agora o INSS tem que autorizar, tá bom? Então, nas duas situações uma depende de votação da Câmara outra depende de autorização do INSS. Mas uma coisa você não pode negar. Eu estou trabalhando. Eu estou tentando. Eu estou correndo atrás enquanto ninguém está nem aí para isso. Ou eu estou mentindo. E se a gente conseguir e se a gente chegar nesse ponto aí de reflexão e ajudar o aposentado vai ser muito bom. Não só para o aposentado quanto para a economia. Concorda? Então, estamos juntos. Abraço, pessoal. Fica com Deus. E compartilhe o vídeo. Ajuda o canal a fortalecer. Abraço. Fica com Deus.